E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... BAND! E os jogos da BAND está na promoção, bora conferir? É claro! Começando aqui na Playstation Store Destiny 2 coleção clássicos Está saindo por R$ 71,99 com uma economia de 60% Essa versão ela contém a DLC Renegados, Fortaleza das Sombras e Além da Luz Por apenas R$ 71,99 Essa oferta termina no dia 4 do 8, então bora aproveitar! Bora pro próximo! O próximo é o pacote de 30 anos de aniversário da BAND Está saindo por R$ 44,94 com uma economia de 40% Quem comprar esse pacote eles ganham Acesso a baú e cosméticos adicionais nas atividades gratuitas dos desafios da eternidade A Masmorra Domínio da Avareza, muito boa por sinal Ganha também a Gala Horn, o lança-foguete mais querido de Destiny O pacote completo de 30 anos de aniversário por apenas R$ 44,94 Essa oferta também termina no dia 4 do 8 Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é a Bruxa Rainha Edição Deluxe Está saindo por R$ 160,73 Com uma economia de 33% Essa edição inclui Da 16ª à 19ª temporada Agora estamos aqui na versão para PC Quem quer curtir Destiny no PC Lembrando que é crossplay Você pode jogar com todo mundo Todo mundo misturado E a edição de clássicos de Destiny 2 na Dream and Game está saindo por R$ 54,00 Com uma economia de 64% Esse pacote contém Renegados, Fortaleza das Sombras e Além da Luz Por apenas R$ 54,00 Então bora aproveitar pessoal O link vai estar na descrição Bora pro próximo! Já aqui na Steam o pacote de 30 anos da Band está saindo por R$ 74,99 Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Ela também contém a mais nova Domínio da Avareja O lança-foguetes exótico Garlahony E um conjunto de armaduras Espinho Além de armas e equipamentos cosméticos inspirados no passado da Band Então bora aproveitar O link vai estar na descrição Bora pro próximo! O próximo e último da nossa lista é Bruxa Rainha para PC Está saindo por R$ 119,99 A versão normal A versão deluxe está saindo por R$ 239,99 Não, nada a ver irmão E comprar o pacote de Destiny 2 de Bruxa Rainha com os 30 anos da Band está saindo por R$ 299,99 Lembrando pessoal que Destiny é cross play Você pode jogar com todos os amiguinhos Tanto do PC quanto dos consoles Todos os links estarão na descrição Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Compartilhe E se inscreva no canal Band De todo o povo brasileiro Se inscreva no canal Picha Tenta De twee Tenta Quality Tenta сн pornography Magnificio Tent